Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje, nosso convidado é Dário Salomão. Dário, você estava falando que veio para Friburgo em 49, com 13 anos de idade. Vamos falar um pouquinho mais das suas recordações de Friburgo. O que você lembra? Por exemplo, a periferia de Friburgo. Olaria não existia, não é? Em 1949, era fazenda. Era um lugar longe de Friburgo, não é? Era longe. Não tinha ainda o ônibus, não é? O ônibus é mais ou menos a partir de 1950. Por aí, não é? A ida a Niterói ao Rio era através das lotadas, lotações, e a estrada era de terra. O telefone... Tem gente que fala que o passado as coisas eram melhores. Não, não concordo muito, não. Agora que é bom. Para falar uma interurbana, a gente tinha... Era aquele telefonezinho, reco, 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 e tinha que aprazar, né? Tinha que aprazar. Aprazar é marcar antes. É, duas horas. Tinha que ficar ali esperando a telefonista de Friburgo chamar, né? Aí é que a gente conseguia falar. É, que a ligação você tinha, tinha que esperar a ligação completar, que falava, né? Completar, é, completar. E você hoje com o seu celular assim, imagina. Não é, você imagina. Você que passou essa época, né? Não é aí. Essa transição, né? Muitas outras coisas. Nossa, quanta coisa mudou na vida moderna, né? O fax já está superado, a secretária eletrônica, acho que só tem na minha casa agora. Está meio já superado. Enfim, a vida mudou muito, 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 muito. Otário, seu filho, o Marcelo, ele é advogado e ele hoje é o presidente do Conselho Deliberativo do Nova Friburgo Country Club. Você foi uma das figuras que frequentou muito o Country Club, junto com seu concunhado, José Giro Pires de Moraes, o nosso chico. Confere. Você frequentou muito as festas tradicionais do Country. Você se recorda muito daquelas nossas festas, dos bailes de carnaval do Country Club, das festas de queijos e vinhos. Os bailes eram de black tie, né? E a gente tinha aqui todo periquitado, né? Tinha borboleta, você se lembra. Tinha, como as meninas de 15 anos, debutantes, né? Bairas, debutantes, famosas, né? Deputantes, né? O Country Club era um reduto chique, né? Você fez parte do Clube do Linguinha, não fez? É, um pouco. Não muito. Ah, não? À vez por outra visitava os Linguinhas. Agora, os bailes do Country Club, que você mencionou, eles eram no chalé, né? Na casa do chalé, onde hoje está fechada, né? Os bailes... As festas eram ali, né? Mas bailes mesmo só na sede nova, né? Mais tarde na sede nova, né? Mas antes, mas já teve baile de carnaval, botava o tablado, né? Estendia ali. Parece que havia, assim. O Dário faz parte do Conselho Deliberativo do Cauta, juntamente com o meu também faço parte, eu sou membro nato do Conselho Deliberativo do Cauta. E nós tivemos uma reunião semana passada do Conselho, e foi uma beleza a reunião do Conselho do Cauta, porque o Rúzio, que é o atual presidente, ele fez uma exposição mostrando a recuperação do casarão do Cauta, dos trabalhos que estão sendo feitos. Praticamente todo o telhado novo do casarão do Cauta está sendo reconstituído, e um trabalho muito bonito, né, Dário? É, muito bonito. O arquiteto, o arquiteto que faz... Excelente notícia, né, essa? Né? É. Eles estão fazendo o trabalho, e eu acredito que, rapidinho, daqui em breve, o Cauta em Clube vai poder reabrir o casarão, e aí totalmente recuperado. Que tem umas quatro salas, que são as quatro principais salas do casarão, elas estão sendo recuperadas, e o teto dela, agora se está se falando tanto em Leonardo da Vinci, né, os 500 anos da morte do da Vinci, aí a gente lembra aqueles quadros, aquelas pinturas que tem no casarão do Cauta, a gente lembra até o próprio Palácio de Versalhes, em Paris, quando você vê aquelas pinturas maravilhosas. São feitas pelo Martignone, né? É, exatamente. Martinho que é italiano, né? E a gente... Na escola, né? A gente comenta, porque o Dário e eu, nós fazemos parte do Conselho do Cauta, e a gente fica, que é friburguense, fica feliz, porque durante muito tempo a gente comentava assim, o Cauta em Clube é a sala de visitas de Friburgo. E realmente, a pessoa, quando vem em Friburgo, poder encontrar os jardins do Cauta... Dentro do centro da cidade, né? Foram considerados o mais bem tratado desses que são tombados, os jardins. E agora, com a recuperação do telhado e de toda a estrutura do Cauta em Clube, é um motivo de alegria para a gente, né, Dário? De alegria para todo mundo de Friburgo, não é? E o filho dele é hoje o presidente do Conselho Deliberativo do Cauta, quer dizer, já é outra geração, aquele que foi garoto, o Marcelo, que foi garoto no Cauta, hoje já está na presidência do clube, né? E é essa renovação que é... É, isso é importante. Aqui, eu vou voltar um pouco atrás, como esse me parece que é o bloco final, né? É assim. Parece que eu ouvi vocês falando. Eu gostaria também de registrar aqui que estudei no Culeiro Modelo, que está completando 100 anos. Isso. Agora, esse mês de maio, né? E nós vamos, estamos convidados para desfilar o dia 16 de maio, os ex-alunos do Culeiro Modelo. Deve dar um grupo bem grande, né? O Culeiro Modelo... Muito orgulho, eu tenho que falar isso, eu estudei lá todo o ginásio, naquela época eu tinha o ginásio, né? E os três anos de contabilidade. Você pegou aquela sede antiga, onde hoje é o Centro Médico? Ah, sim. Você estudou ali. Estudei ali. Na sede antiga, né? Onde é o Centro Médico. O Centro Médico de Juca. É, o Culeiro Modelo você é. O professor Carlos Coutinho, o outro irmão, parece que era conhecido como professor Coutinho, o professor Murilo Cúrio. Dona Conceição. Dona Conceição, Dona Elzinha. Dona Valtinho Santos, lembra? Dona Cúrio, Maria Cúrio, a mãe do Sérgio Langone. Marina Cúrio, né? A mãe do Sérgio Langone. O Valtinho Santos, lembra? Walter Santos, lembra? E muitos outros. O professor Pauli Senna, era nosso professor de estatística, uma pessoa de coisa. O professor João Conceição, professor de matemática, né? Ele lembrou de uma figura aí. A gente quando... Dorei a mãe da... Dorei com a dona... Ai, meu Deus, cabecinha ruim. Esqueci o nome dela, é muito boa professora. Você falou de uma figura aí, Eugênio Policeno, professor de contabilidade. Esse Eugênio, Janaína, ele é um dos primeiros contadores da fábrica de Filó. Ele trabalhou longos anos na fábrica de Filó e depois foi como a gente usava. O Carlos Fischer, na fábrica de renda, os contadores das fábricas eram os professores de contabilidade industrial para os cursos de contabilidade de nossa cidade. Carlos Rodolfo Fischer, eu quando... E com ele na Associação Comercial, há muito tempo. Quando nós montamos no Colégio Nossa Senhora das Graças o curso de contabilidade, eu falei com o Padre Miele, Padre Miele, nós temos que ir pedir ao Carlos Fischer que ele venha daí. O Fischer foi ser professor de contabilidade no Colégio Nossa Senhora das Graças e se encantou com aquilo. Ele e Márcio Pereira dando aula de direito. São pessoas boas que nós conhecemos, não é, Juca? Nossa, o seu Carlos Fischer foi, como foi o seu Zé Vieira também, né, presidente da Associação Comercial. Você está lembrando? Nossa, pessoas ótimas. Zé Vieira, Janaína, é o pai do Ronald que nós entrevistamos aqui. Ah, sim. Certo? Pois é, Dário. Eu sei que você não tem as entrevistas locais, mas eu já fiz um programa sobre a história do Colégio Modelo, começando desde o Carlos Cortes. De ter uma história, assim, bem interessante, porque o Carlos Cortes, ele foi, assim, basicamente um ator histórico na Revolução de 30, aqui em Nova Friburgo. Inclusive, o tiro de guerra que foi trazido para Friburgo, justamente ele quem trouxe já pensando na Revolução de 30. E na época da Revolução ele foi lá, pegou as armas e foi lutar lá em Porto Novo do Cunha, com as tropas e tal. Então, a história, quer dizer, ele era um educador, mas ele também era um ativista ativista, né? A história dele é bem interessante. Acho que o Carlos Cortes, assim, merece uma boa biografia dos historiadores aqui em Nova Friburgo. Você que é tão competente para isso, não é? Pode fazer um bom trabalho em cima disso aí. Mas, o Carlos Cortes, Zélia Cortes, professor Messias de Moraes Teixeira, dona Conceição Cortes Teixeira, Murilo Cúrio e Elza Cortes Cúrio, todo esse pessoal, eles prestaram relevantes serviços à nossa cidade. E os filhos deles continuam até hoje prestando isso, né? Eu até brinco às vezes, no modelo, quando o aluno chega lá, se pode pagar, estuda, se não pode pagar, também estuda. Eles servem a cidade na educação. Parabéns, não, pelas gerações de empresários e pessoas também, professores, né? Que nos legou aqui em Nova Friburgo esse sistema de educação deles. Nos preparou para a vida, né? Isso, tá certo. Dário, muito obrigada aqui pela sua presença aqui na velha Nova Friburgo, pela sua contribuição, né? Pela sua memória. Isso é muito importante para a gente lembrar um pouquinho esse passado, né? Eu que agradeço a vocês o convite para estar aqui, externando aqui as minhas lembranças, que são todas boas, graças a Deus. E, quem sabe, outra vez a gente pode continuar falando esse assunto, se a gente estiver vivo por aí ainda, né, Juca? Se Deus quiser. Não é? E vamos estar, sim. Vamos. Olha, muito prazer. Com certeza. Conhecê-la pessoalmente, Juca, meu velho amigo, né, Juca? Tudo bem. Estamos juntos. Ok? Está certo. E hoje, telespectadores da Luau, um abraço a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os assinantes da RCA e até a próxima, a velha Nova Friburgo. Um abraço. Amém.